Não importa a idade, se terminou ou não um colégio, se já escolheu uma carreira ou está pensando em fazer outra coisa. Essa escolha é difícil de fazer. A escolha da profissão. A escolha do estudo para a profissão para poder começar a exercer em um futuro próximo. A feira de profissões é realizada para tirar as dúvidas e para conhecer uma instituição de ensino superior. Estandes com mais de 20 cursos de graduação da Unimax demonstram um pouco de cada curso e do seu mercado de trabalho. Além disso, palestras, testes, dinâmicas e tours também fazem parte do evento. Professores e gestores de escolas públicas e particulares também podem participar. No ano passado, cerca de 6 mil estudantes de mais de 60 escolas de 12 cidades visitaram o campus. O Unimax Profissões acontece no dia 9 de outubro, das 8 da manhã às 10 da noite, no campus 1 da própria universidade. É possível fazer a inscrição para participação pelo site unimax.fage.br ou pessoalmente no dia. E aí